O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? A baiana tem É um bom acarajé Vem a casa, né? Vem a minha rainha, vem o meu rei Vem aprovar o melhor acarajé da Bahia Feita por mim mesmo, a Manu Olha o acarajé da Manu Aqui, ó Eu tô com fome, não tô com fome bolo Ah, não tem bolo Como é tão fácil, não tem bolo Aqui não tem bolo Ah, não quero, quero, já quero bolo Ó, desenhei bolo aqui, ó Desenhei bolo, quero bolo Bolo Você tem bolo? Você tem bolo? Ah, tá mentira Ah, que isso, me dá bolo Não tem bolo Mas, nega, eu tive uma ideia Eu vou te fazer o bolo Bola não é bolo Mas, aqui, ó Eu tenho uma ideia Eu te dou o melhor bolo que você já comeu Em toda a sua vida Se você levar a melossa Vai lá Olha lá Um bolo assim, tem? Tem bolo Melhor que isso Que você vai sonhar Imaginar Enlouquecer Aqui, ó Vai lá Vai lá Aqui, ó O acarazé Aqui Olá, pessoal Estamos mais empregando a gavetina Vamos convidar duas pessoas super especiais A menina do gordo A menina do gordo É, peraí que eu tenho que tirar a melossa A menina do gordo Não, peraí Vai, minha filha Calma Vamos lá Vamos lá Oi, a todos Me tem bolo Oi, pessoal Vem aqui comprar A coisa O acarazé, tá bom? Da Maru Melhor da Bahia Vamos lá cantar, amiga Pera, pera, pera Tá, vamos cantar, minha filha Vai logo Porque eu tenho que cantar todo mundo 3, 2, 1 Eu quero um bolo De brigadeiro Com chocolate Rê Com chocolate Rê Eu quero um bolo De brigadeiro Com chocolate Rê Com chocolate Rê Eu quero ouvir vocês Eu quero um bolo Bolo, 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 bolo Lô De brigadeiro Rê Vová De brigadeiro E a carazé E o meu bolo E a carazé Não, meu bolo Eu não sei bolo Não me dá bolo E eu me dá bolo Ah, que que é isso, gente? Tão mentirando